Música Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire Switch On, aqui quem fala é o Mozyndia E pela dica do Mozyndia, você já sabe o que nós vamos conversar hoje Olha o tema Ainda vai levar o tempo O Kamen Rider, malhação Não, não, tô brincando, Kamen Rider forte, mas parece, malhação fica um desconto Só não tem o Gigabyte, né? Só não tem o Gigabyte, mas é uma série legal, não é apenas um Rider bonito, porque ele não é muito bonito não Não, ele é bem feio É apenas um Rider feio Pra falar dessa série, a gente trouxe os nossos especialistas aqui O Miguel França Miguel On O cara treinou isso o dia inteiro, velho E o Luiz Gustavo, Papai Mendes O Chukida Kamen Rider Force O Chukida E aí? Vamos começar com o tio que tá lá Que é o tio que tá lá, né? Que é mais ou menos o que diz dessa maneira O tio do Fazer É, o tio do Fazer Então assim, eu assisti, eu tive o privilégio Ou um desprivilégio, podemos dizer assim De assistir Pose De seis fansubs Acho que foi o meu recorde Por quê? Porque eu comecei a assistir Aí no outro fansub Não tinha lançado, eu peguei de outro Aí depois deu problema no Mega Upload Um tanto de link foi pro saco Aí eu tive que procurar outro fansub Depois eu procurei o fansub Depois eu assisti fansub em inglês Por isso assisti um tanto de fansub E cada um traduz de um jeito Cara, mas É que É que tá É uma gíria Bizarra de ser traduzida É uma gíria japonesa É Quitá Seria Uma coisa tipo assim É Seria tipo Espaço É É tipo Toma aí, entendeu? É Seria tipo O equivalente a tipo Três pontos de exclamação Isso Melhor definição até agora Só que se você colocar numa legenda Espaço Três pontos de exclamação As pessoas vão te ficar É Então eu acho Pelo menos o que eu fiz No meu fansub Caso você não saiba O Generation BR Baixe da gente, por favor É A gente pegou o literal Quitá Também quer dizer Chegar Então a gente pensou Ah O que ele tá querendo dizer? Ele tá querendo dizer que Ele é o espaço Porque ele tem energia cósmica na roupa Então O universo Chegou Seria uma coisa Mais como um Ore Sanjo Do Do Denô Falando Isso Denô sempre aparecendo Nas castings Então assim Não é puxando sardinha Pro Pro fansub do Thunder Pro Gen Mas eu achei O universo Chegou Mais apropriado Do que quando eu fui Tanto que eu acostumei Com isso Quando eu vi Vários fansubs Colocando A hora do espaço A hora do universo A chegada do espaço É porque tem isso, né? O que a gente faz Normalmente É a gente legenda De fansubs em americanos Esse sendo Ou a Overtime Que a maioria Todo mundo Ou quase todo mundo Traduz Que a legenda É bem adaptada E o da TVN Que é uma legenda Bem mais crua E os dois fizeram De forma diferente A Overtime A versão deles É Time for Space Space Time Uma coisa assim É a hora do espaço Isso E a TVN Space is awesome Não, a TVN É time for O espaço é demais O que seria Mais apropriado O certo É o da TVN Home mesmo Porque tipo assim É meio que uma afirmação De fodeza Entendeu? É Eu acho que o espaço É demais Também se encaixa Legal Eu lembro que o Gustavão Ele fez na época E o Gustavão Ele começou a lançar A legenda solta Na época Que a série começou Então ele colocou O espaço É uma boa tradução também Mas que tá É uma tradução Tão infeliz Quanto o Data BIO É Porque não tem um sentido Literal Que você pode Não te traduzir Entendeu? Eu acho assim O melhor seria deixar O espaço Que tá Mas Aí as pessoas Vão começar a reclamar Porque é o que a TVN faz Eles deixam palavras Sem traduzir Então pra traduzir Eu acho Você tem que ser esperto Com uma hora dessas É o que eu acho E o interessante É que não é que nem Eu tenho De novo Eu lembro que no meio Da série Eles lançaram Uma publicação oficial Traduzindo pro inglês Todas as catchphrases Então as pessoas Que tinham traduzido Como Eu cheguei Tinham se fudido Porque não é isso Mas eu acho Mas é uma tradução possível É uma tradução possível Mas a tradução oficial Da Tua E O que eles colocaram Nessa publicação Era Eu cheguei Tô no paraíso Não é Estou Que abundante Meu irmão É o Aí vou eu Seria como Aí vou eu Here I Come Seria a tradução oficial Da Tua E Então É o que eu fui Eu fui pra essa Pra essa linha aí Mas Gente que escreveu Nesse caso Do Tio Kitá Nunca foi Não tem nenhuma tradução oficial Disso Pra ajudar os fans Sabe Mas peraí Depois de 6 minutos Dessa discussão filosófica Sobre Kitá Por que a gente Tá falando de Kitá É porque ele fala Isso toda hora Que ele se transforma Exatamente Toda a transformação E eu acho Muito legal Porque isso vira Uma marca Igual o Ores Kanjou Do Mamotaros Ele transforma E aquele E o reenching Do One Two Three Ao contrário Né É Three Two One One Que aí Eu achei assim Muito foda Porque assim E mesmo se Ao decorrer dos episódios Sem qualquer série O reenching fica mais rápido É Pra poder acelerar Só que eles não tiram Three Two One Que a contagem Eu acho que Tá no brinquedo Eles não podem Nem reduzir o tempo Desse Three Two One Porque é o tempo Do brinquedo Eles não podem É Eu sei que A Tua E já tá pensando No brinquedo Ok Já tá pensando Na venda de brinquedo Mas eu acho Que acaba Que vira uma marca Pra série também Cara Eu não concordo Com você não Eu acho que assim Esse uso de De fases Marcantes Ele tem que ser feito Muito bem Pra não parecer Que é forçado Eu acho que no caso De Forza É forçado Não é que nem Por exemplo Em W Eu não vi Denon pra dizer Mas no caso De W Por exemplo Era uma coisa Que fazer parte Do personagem Esse exagero Dele Ter muita Traje de efeito Eu acho que Pra mim Parece forçado A cada transformação Aparece Três imagens Diferentes Que tem a ver Com o episódio Então assim A contagem Pra transformar Eu não achei forçado Agora por exemplo No Meteor Eu achei eles pedindo Autorização pra transformar No primeiro reenxin Muito legal Aí agora Ele ficaria pensativo Se toda hora Ele ficasse pedindo É Ele meio que não pediu Na primeira vez Ele está falando Ah Confirma a transformação É pra mim Eu acho que o negócio Tem que dar ligação A cobrada É A diferença do W Pro Forza É que O W A gente entendia O vai Conte seus crimes Porque Isso foi Explicado Na série Por que disso A origem Dessa frase Conte seus crimes É No Forza Isso não foi explicado Espero que seja Porque Desde o primeiro reenxin Ele faz o tic-tac Ele nem teve um tempo Pra pensar nisso Cara Eu não acho que tem Vai ter uma explicação Muito Eu também acho que não Mas o Acho que é só Porque o Gentaro É a pessoa mais empolgada Do mundo Desde o Gentaro É verdade É verdade Eu entendo Que o ponto do Luiz Pelo fato Do Gentaro Não ter só Uma frase Três frases Que ele usa Logo depois Que ele transforma É o tic-tac Aí ele vai falar Que é tipo É a hora do mano a mano Que ele fala toda vez Então ele tem Três frases Não E ainda tem a frase Que ele faz Des transformados Que todo episódio Que a gente fala Eu sou a pessoa Que vai ser amigo De todo mundo do colégio E é o ponto negativo Que é o ponto negativo Da série Eu já apontou aí O primeiro ponto negativo Da série Porque isso acaba sendo Cansativo E chato Mas o Gentaro É aquele cara chato A peculiaridade do Gentaro Que entra aquele cara chato Que vai te encher o saco Até não ser amigo Mas o cara Que transborda Pra a série Ser chato Mas não necessariamente O personagem ser empolgado Que nem o Gentaro é É um personagem ruim Acho que o resto do grupo Todos os outros personagens Não pensam pelo Gentaro Ser chato Se o Gentaro Se fosse só Se fosse só O único personagem Da série Seria um saco Mas eu acho Assim Os outros personagens Que estão suportando Eles também São caricatos Então eles Eles meio que Balanceiam Cada um tem Sua personalidade chave Cada personagem Quer ter um sonzinho Básico Você vê O do Gentaro É o O do Do Shun É o A da Yu Que é aquele É Que ela faz Então Cada um tem Sei lá Eu gosto Eu acho interessante Uma coisa Que eu já Já falo Dos aliados Caricatos Do Gentaro Uma coisa também É que eu achei Assim Muito forçado Alguns personagens Entrarem Pro clube Kamen Rider De uma vez Bulbo todos Menos os dois iniciais Isso Tipo assim Muito fácil Por que que não Demorou mais Gente Pedi que esse vídeo está Até agora Até o momento Que está sendo gravado Esse cast Eu assisti até O episódio 21 Você Por questões de roteiro Porque eles querem Eles querem fazer Esse arco De completar O clube Kamen Rider Rápido Pra poder seguir em frente Pra começar o arco Por que que logo De cara Eles tiveram Você odiar Tanto a você Sra.Nai Principalmente a mim E o Shun Cara Os primeiros episódios Você odiava Que esse cara De repetir Não E eu acho Agora o Shun Foda Eu gosto muito dele Eu achava ele demais Como é quando ele era Aquele jerk Sabe Sabe no episódio Da Mio O episódio Do Queen Fest Quando ele está De mal dela Mas depois Na dança Ele fica tipo Ah tá Beleza Sou namorado dela De novo Sabe Aquele negócio De Sei lá O Shun Sempre foi um cara Aproveitador E a personalidade Dele mudou bastante O meu problema Com certos personagens É que até um certo Ponto na série E eu diria isso Até o episódio 22 Desde o episódio Deles Até o episódio 22 Eles não fazem Grande coisa E não fazem Grande coisa Mas estou só lá Para ficar De figurante O Shun Volta e meia Aparece para salvar De volta e meia Agora está Para pilotar o Power Dizer Power Dizer Power Dizer Mas o Foi um ponto Que antes Da série Eu não comentei Desde Denor Voltando ao Denor Desde Denor Que eu não critico Mais Rider Antes de assistir Então assim Eu mentalmente Na hora que eu vi A imagem daquele robô Eu falei assim Isso vai ser uma desgraça Pensei Não vou comentar Com ninguém não Mas agora eu gostei Achei O CG O CG da série É muito bem feito É uma coisa que eu gostaria É muito bem feito Agora A moto do Force Ela consegue ser mais feia Que ele A Machine Massegler É Consegue ser mais feia Que ele Parece tão feia Não Ah não Ah não Será que ela lembra As motos Dos GoRiders Parece mesmo Do Hurricane Agora cara Honestamente Eu acho a moto Do Owls Muito mais feia Eu também acho Eu também Eu não gosto Daquele tipo de moto Grandona De Camerider Sabe Eu não gosto Da moto do Kiva Eu gosto Da moto mais Outra A Kiva é fodona A Rally Day É muito fodada Eu não gosto Da do Kiva Acho ela feia Mas tem aquelas anteninhas De Molusco Moto bonita Pra mim É a moto Do A do Double A do Double É linda A do Decade É linda A do Decade É linda Eu acho A do Terui É bonita Qual O Terui Tem uma moto Civil A do Black Então a do Kat linda Mas Mas agora As do Davi São bonitas Assim A moto Feia A do Meteor A moto Meteor Parece que Foi feito No lixo Pegar um pedaço O Meteor Vamos concordar Ele consegue Bater de frente Com ele De Kamen Rider Mais feio Não consegue não Ele é muito mais bonito É muito mais bonito Que o Foz É mais bonito Que o Foz E ele tá Tendo o mesmo efeito Que o Zero Nosteve em Dan U Ele é o que tá Salvando a série No momento Porque a série Tava 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 Queda livre Tava O Foz Voltou A ter Tipo Uma presença Maior Quando ele ganhou A forma do Ima Eu acho que É Dan U Mas parte disso Parte disso Não é culpa dele Parte disso Não é culpa Não é culpa Parte disso É culpa De Golkider Porque é sempre isso Desde quando a Tua Decidiu mudar O horário De estreia Passou as estreias De Kamen Rider Pra setembro Sempre uma série Tá eclipsando a outra Porque sempre O final de uma série Vai chegar Mais ou menos Do começo da outra Então vai ter uma época Teve uma época Que Golkider Foi completamente Eclipsado Pelo final de Jules Aquela época Onde só tinha Filler Um atrás do outro Aqueles episódios Lá do Do Jala Sheet E coisa assim Então Parte disso Não é culpa do Foz Sério Mas eu não concordo Com o que funciona não Porque acho A série pode continuar Ela pode não continuar Boa em comparação Mas o Foz É dando estagnada Irantesca Assim Não Mas eu Estava chegando Nesse ponto O problema É que Foz Também teve Um momento Muito fraco Nesse arco Entre A entrada Da Tomoko Até a chegada Do Meteor Que é O começo Do arco Dos horoscopos Mas aí Ô Thunder e Luiz Essa questão É aquela coisa Do Toshiro E Zé Fresquinho Porque Vem de muita espécie A série Deu essa estagnada Por causa de Golkide Ou Assim Porque ele sabia Que Golkide Iria fazer muito sucesso Ou Golkide Estava fazendo muito sucesso E as pessoas Pararam de assistir Entendeu? Parar de assistir Eu acho que não Porque o cara Para assistir Assistir o Golkide E depois Vinha o Foz Só que o cara Estava tão Na pilha Do Golkide E tipo assim Que ele acabava Que assistia o Foz Para assistir Não empolgava Tanto É o que eu estou pensando É que se os caras Não fizeram Esses episódios Mais fracos Porque sabiam Que não ia ter Tanta audiência Ou se é o contrário Eu acho que eles Fazem isso sim Eu acho que eles Deixam alguma coisa Mais light Nos episódios Tiram um pouco mais De conteúdo Simplesmente Para que a outra série Possa ter o Spotlight Mas eu discordo Sabe por que eu discordo? Porque o W Ele não deu mornada A hora nenhuma Concordo O W estava com o Gossager Estava com o Gossager Não tem como ser mais chato Que o Gossager Mesmo assim O W não deu mornada O começo de W Era um bó Não O começo Mas no começo de W Convenhamos Já estava no meio De Gossager E já era para Gossager Estar empolgando Mas o final de Gossager Foi bem correto Não vou falar que é bom Mas foi correto Foi o final divertido Foi o final divertido Não foi o W Não foi o W A hora nenhuma É, não foi o W Mas porque É as coisas que acontecem Mas eu acho assim Com o W Aconteceu Com o Gossager Aconteceu E agora está acontecendo Com o Forza Se for comparar É mais ou menos O mesmo tempo de episódio Que o Daryl também demorou Mas é que você acha Que o Fouse vai A partir de agora Vai começar a ofuscar Gobostas? Eu espero que sim Pelo bem da série Pelo próprio bem da série Se não ofuscar Vai fazer o que? Vai ser a pior série De Camerade? Não pode? Vocês acham que aparece Mais algum Ryder? Eu acho que não Eu também acho que não Eu não acho que não Tenho certeza que não Se tivesse que aparecer Já tinha aparecido O catálogo de brinquedos Não revelou nada Se a gente tiver um Ryder Vai ser pro filme Que é a mulher lá Que é o... É, não O filme tem Tem a mulher e tem o... O da água O alto mar Não, tô falando do... O filme de verão Em agosto O filme de agosto Não do movie Tyssen Ah, sim Forze Ele tá sendo a mesma coisa Que W A série começou forte Eu acho que a série Foi muito boa Nos episódios de introdução Do Ryder Club Porque assim Eu discordo Do que o Luiz diz Porque eu acho que o... É aquele tipo de pessoa Que é calorosa Sabe? Tipo, você é meu amigo Agora você vai ser parte do meu clube Falando em clube Uma coisa que tá dividindo Muitas opiniões Que eu já pesquisei isso E vi os comentários Do pessoal no Twitter Facebook Fórum E eu vejo pessoal falando Os fãs mais tipos Aqueles da velha guarda Da geração manchete Eternas viúvas do Black Muitas delas Ficam questionando Ah, eu gostava Quando o Kamen Rider Salvava Tóquio Não quando ele salvava Uma escola Porque querendo ou não Tudo gira em torno Só da escola As ações passam na escola Eu não vejo isso Como um problema nenhum Honestamente Eu também não vejo não, cara Eu não vejo problema nenhum Ainda mais porque Num episódio Eu acho que é o episódio 20 Isso é provado Que não tem como A ação sair da escola Eu acho que a maior vantagem Disso aí É abrir Força pra Novos tipos de trama E tudo mais Pra não ser Sendo salvando toque A frase disso também É que o fodão Lá O zodiarte fodão Lá O horóscopo Lá É o presidente da escola É o presidente Do conselho estudantil da escola Isso que eu acho legal Tipo assim Essa premissa de Força É muito interessante Porque os professores A direção Todos na escola Só estão ensinando alunos Pra usar eles Como colheita Só pra criar Eu acho que faz a série Mais enxuta Sabe? Eu acho que dá pra Deixar a série mais Força Eu acho que não é Uma coisa que eu achei legal Foi quando apareceu O primeiro horóscopo O Scorpion Quando ele apareceu Batia da caralho Eu não sei de vocês Eu senti que era um cara Eu achava que era o diretor Aquele diretor O Hayami Que é o Libra Eu também Quando ele apareceu Eu falei Putz, é ele Porque ele fazia o mesmo gestinho Tem o mesmo tom de voz também Porque o negócio de Ah, Roshini Nigai E tal Mas a surpresa Que é a Sonoda É Transformar Eu achei muito interessante E sem contar aquela forma Quando brilha Além de que você brilha A esteira de horóscopos De horóscopos Você tem a forma lá A tal da supernova Que eu achei bem puxada Pro Kiva Aquela evolução Eu acho interessante Porque Por exemplo Um jogo de arte normal Tem o Last One Quando você passa do Last One Você vira um horóscopo Quem disse Se você parasse aí Não teria grave Não, sim Claro, com certeza Agora eu tô louco Pra ver qual que é a supernova Lá do Libra E do Câncer também Que agora apareceu É, apareceu o Câncer também E eu quero que apareça o Ares Porque o Ares E a Virgo E a Virgo A Virgo já apareceu também E o Leo Agora a gente já tem 5 Osor de Ares E a gente só sabe a identidade de 3 Então Só um comentário legal Quem tá ouvindo esse cast E não assistiu a série Tomou spoiler direto pra cá Ah, mas é A gente sempre faz isso A gente sempre faz isso Não tem como Não tem como A gente Ó, pessoal Pra vocês escutarem esse cast Você tem que assistir Até o episódio 24 Não, mas não Até o 22 Tá bom Não, 24 Tá Eu vou mencionar o 24 agora Porque a série Eu tenho fé na série Porque depois do episódio 24 Eu fiquei assim Arrepiado Porque nem vocês sabem Mas a série Tá sendo escrita Por dois roteiristas no momento Por isso que eu confio nessa série E eu não acho que a série é ruim Porque ele tá sendo escrito Pelo Nakashima Nakashima Pra quem não sabe Foi o que escreveu Guren Lagann Um excelente anime E pelo Rikusanjo Que é o roteirista de Double Então Eles tão fazendo uma dobradinha aí Que eu acho que Mesmo se tá sendo leve A história Tem muita chance Da série Virar uma coisa grande E tá virando Com esse arco do A partir da entrada do Meteor Com todo esse negócio Ah, quem é o Meteor Temos que também achar Os outros apóstolos E tal Esse negócio é Eu tô achando Tem bom potencial A impressão inicial que eu tive É de ser uma série Um pouco despretensiosa Uma série mais Sino sério Assim, mais Sem grande desastro Uma coisa mais divertida Eu acho que se eles Se eles tivessem pegado E fizer uma série Com uma ação muito boa Que nem voltou a ser Legal Realmente Depois da chegada Do Meteor Eu acho que a série Tem muito potencial De ser uma série Excelente Agora Mas eu acho que É isso que eles já estão fazendo Principalmente porque eles contrataram O diretor da série Eu fazia Power Rangers Diretor de Power Rangers Como é que é o nome dele? Ah, esqueci Óbvio Não, era o Sakamoto Tá Coisa de Sakamoto É isso Ele fez o O filme do W Ele fez Alguns episódios De Golkai O cara é muito bom Com cenas de ação Tem gente que não gosta De tanto de fio Que ele usa Mas eu acho assim Pra série Ah, mas não é Não é A grande lance Do Sakamoto Exatamente Que ele é um diretor Muito visual É Que combina muito bem Com a série Eu também acho Ainda mais Esse povo fica reclamando Do tanto de wire Full que é utilizado Na série Eu não tenho problema Eles explicaram Que sai o ventinho Lá das costas dele Ele pode voar um pouquinho Então por que não usar isso Né? É, eu acho muito foda Eles Das wire Agora outra coisa É que eles Tem umas switches Que são completamente Lúteas E tem umas switches Que talvez São úteis Mas são horrorosas Que ainda é melhor Vem ter Ah não Para Não vem com desculpa Defender não Tem um tanto de switches Que é inútil Não, tem uma switch Mas eu gosto Como por exemplo Hand A hand Quem vai usar a hand É uma mão Como seria útil Em batalha Seria útil em outras coisas Tem switches Que são úteis Em outras coisas A não ser batalha Eu sei A medical A medical É só útil Para curar a pessoa Mas você não pode Se curar com a medical Pois é Quero fazer lá mesmo Cara Tipo A switch Da torneira A water Fazer uma pegada De humor Mas a water Foi útil Foi útil Acabou É uma forneira gigante É Pessoal A gente está Discutindo a série E tudo mais Mas a gente não fez Um resumo Do que se trata Do enredo E tudo mais Para quem está Escutando esse cast E quer conhecer a série Já tomou spoiler Mas se a gente pudesse Resumir Como é que vocês Resumiriam a série De que se trata Uma série High School De aventura com comédia Camarrealizável no colégio Camarrealizável no colégio É um cara Com cabelo esquisito Num colégio Que quer ser amigo De todo mundo E luta monstros Tá No colégio E aí do nada Ele acha uma galera Que dá uma super armadura Para ele Não É um colégio Assim É um colégio bem Glee Na verdade Não sei se vocês sabiam Mas a série Foi inspirada em Glee Sim É É dotável isso Foi inspirada em Glee Então é aquela escola Então é aquela escola básica Tem a rainha Tem o rei Tem a gótica Tem o festeiro Tem a viciada em alguma coisa No caso é o espaço Tem o viado É o viado é o festeiro Eles se juntam num clube É que nem Igualzinho o Glee O Glee também É isso né É várias pessoas diferentes Que se juntam num clube Para fazer alguma coisa Então eles criam um clube Camarader Que é um clube legal Que tem a base no espaço E é isso A partir desse garoto Que é o legalzão da escola Mas que é mó fracote E a partir do episódio 21 É uma bichinha Tá E como é que estudantes De um colégio Tem uma base no espaço É porque o pai Desse fodão aí O Kengo Que é o suporte do Forze Ele era para ser o Forze Mas ele tem alguma doença Não descrita É Ele tem essa Tem uma doença lá Que deixa o corpo dele fraco É Mas pelo visto O pai dele Era um astronauta Muito famoso Que construiu uma base na Lua E ele que construiu As astrosuites Que são tipo Interruptores Com poder cósmico Por isso Eu tenho nada Que continua aquilo tudo A suíte da torneira É o poder da água Então seria uma torneira Eu acho Isso que As suítes São meio lógicas Tanto que As suítes Dos estates São forças Que existem Em um universo Como A eletricidade O fogo O magnetismo Coisa assim Então é isso Ele cria as suítes E o pai dele morre É a primeira cena Do primeiro episódio No ecuador gigante É Aí ele cria Todo um arsenal E deixa ela na Lua Aí esse garoto Acha um portal Para a Lua Que é através do armário Sentam no armário E saem nessa base Na Lua Eles criam Um clube Kamen Rider E a roupa de Kamen Rider E tudo mais A armadura surge Por quê? Porque era uma roupa Que ele usava no espaço É O Forze é uma roupa De batalha Criada pelo pai do Kamen E eles enfrentam o Kamen Os Odiar São seres do espaço Eu não tenho uma explicata Muito certa Do que eles exatamente são Mas eles têm poderes Baseados em constelações E que eles têm um poder De dar um switch Parecido com o do Forze Para uma pessoa Com constelações menores E qual é o envolvimento Do diretor do colégio Com isso tudo? Ainda não se sabe É batalha E o chefão Ele é o chefão E pelo visto É ele que matou O pai do Kim Isso é óbvio ainda Mas é o que parece Mas é o que parece Porque quando você vê No primeiro episódio É um outro astronauta Que ataca ele E esse astronauta Tem os olhos vermelhos Porque o de presidente Da escola também tem Ele tem a capacidade De fazer os olhos Ficarem vermelhos É Ainda está meio No mistério isso aí Ele é meio Jedi Também né Porque tem um episódio Lá Que os caras estão fazendo Investigação Ele estava assim Vocês investigaram Tudo que tem Para investigar aqui Aí ele Nós investigamos tudo Temos que investigar aqui Então agora Vocês podem ir embora Nós vamos embora Então Esse é o ponto Que eu estava querendo falar Antes Sobre a ação Se resumir Dentro da escola Não precisa sair da escola O cara já coage Todas as pessoas Porque ele não precisa De outras pessoas Para virarem Os doze apóstolos Tocou uma dúvida Que eu acho Que ela é facilmente Esclarecida Por exemplo A Scorpion Antes dela ser Scorpion Ela era Zodiac de cão Isso é dito na série De cão menor De cão menor Então ela fica em Lost One Depois ela vira Scorpion Quando ela vira Scorpion Automaticamente Ela fica assim Outra pessoa Pode virar cão Ou não Não Pelo que parece A Switch Ela é pessoal Sabe Então se você Por exemplo Se você é um Zodiac E o Forza Te dá um Limit Break Se alguém te dá outra Switch Você vai virar aquele mesmo Zodiac Foi o que foi provado Naquele episódio Quando a Scorpion Estava tentando Dar outra Switch Para o Orion Que ele viraria Orion de toda forma Mesmo com outra Switch Então não é que a Switch Está relacionada A uma constelação A Switch Faça você ter uma conexão Uma constelação Que tenha a ver Com a pessoa E será que os outros horóscopos Eles já estão criados Ou eles estão esperando Para aparecer outros horóscopos Não Alguns já estão sendo criados Tanto é que o Libra Está treinando para isso Fala isso na série Vocês estão imaginando A questão deles É despertar os horóscopos Porque qualquer Não é todo Clodiagem que pode Ultrapassar o Last One São só os mais fortes Então Aí Se você ultrapassa O Last One Você evolui E só se você for Compatível Você é compatível Com um certo tipo de horóscopo Como A Cão Menor Era equivalente ao Escorpion Ao Escorpion O Pegasus Equivalente ao Câncer Então Tem isso Não é uma relação direta Eu só expandi um pouco O meu comentário de antes Cara Que eu acho que O setup básico da série E os três personagens iniciais Eu acho muito parecido Com o W Sim Acho uma cópia bem direta Porque nós temos uma série Que tem um Raio que enfrenta Pessoas que recebem Um poder É De pessoas que querem Um poder a mais Como se fosse uma droga Nem sempre as pessoas são más Exatamente Nem sempre as pessoas são más Nesse caso as pessoas Têm que ser um país Mais do que em W É E nós temos um setup inicial De três pessoas Dois caras e uma mulher Sim que tem Um cara Absurdamente energético E inocente Nós temos um cara Cerebral E nós temos A menina irritante Empolgada Não, mas eu acho Olha, não tem como Comparar a Akiko Com a Yuki Os dois personagens São completamente diferentes Né Cara, mas as duas São exageradas Cada uma no seu próprio ponto A Yuki é fofinha Pô Do montão de apertão Mas eu Aquele episódio Eu acho que era o episódio 3 Que ela tira a roupa Na frente do Do Genter Eu achei Então Bem Tá achando que a gente É uma cadinha, hein Eu acho Na gatinha Sério Eu acho as meninas Do Rider Club Muito bonitas A Miu é uma gata E tem a Tomoko Também Muito bonitinha Tem maquiagem Maquiagem Ela fica meio sinistra Fica parecendo Menino do Grito Mas o que eu acho interessante É que a maioria Dos personagens Do Rider Club Cada um tem o seu Como se fosse uma imagem Cada pessoa é uma imagem Ele tem sua frase de efeito Ele tem seu barulhinho Ele tem seu Uma coisa Uma coisinha Que faz você se prender Aos personagens Mesmo o Rio Sey Pra esse que a gente tá pensando O que o Rio Sey tem De somzinho E coisa assim Ele tem um somzinho Quando ele tá falando Consigo mesmo Tem aquele negócio O Rio Sey é o É o Meteor, né A gente não falou muito dele E ele recebe Ordem do C3PO É, do Tatibana-san Que não é o mesmo Tatibana-san Do ator que faz o livro Que também já foi Do Tatibana-san Ô, Sander O Mozart Tinha comentado comigo Você não achou A transformação dele Totalmente gavã Não sei, velho Eu gostei Eu gostei da transformação dele Eu gostei do fato Que ele guarda a identidade E que ninguém sabe Da identidade dele É, isso eu achei muito legal mesmo Eu achei isso bem legal Ele fica ficando meio batido O Sander Eu sei Ah, oi, eu sou um Raider Tudo bem? É É, o Forza não tem vergonha Ele fala Ah, eu sou o Kamen Rider Todo mundo olha pra mim E eu vou me transformar Na frente todo mundo Mas isso tem a ver Com o personagem dele, cara O Gensarot não tá aí Pra absolutamente nada A não ser A missão dele O Gensarot te daria Um soco na cara Pra ser seu amigo Vai saber, né Mas o Meteor Eu acho que Assim como o Yuto Entenhou Foi E o Axel também Foi ele que salvou Que tá salvando a série O Ryusei Ele tem muito potencial Na série ainda Como aquele negócio Do Libra Não, do Ares De tentar salvar o amigo De ter essa dupla personalidade De fingir ser bonzinho Mas na verdade Não, eu sou Espírito da mãe E todo o visual Do aquele negócio De as musiquinhas De disco Ele lutar com o Bruce Lee Com o Excelente E eu acho muito fácil Também os golpes Satur Ok Satur Ah, aquilo é legal Mas eu Eu acho que os golpes Do Forzei também São legais O ataque final dele O Ryder Oketo Doriru É bem feito É uma ideia Muito, muito legal Vocês acharam O pessoal Em geral Achou o Forzei Feio Mas ele vai ser Eu queria ter um boneco Dele Porque ele como boneco Deve ser sensacional Ele é um Ryder feio Mas ele é um feio legal É, exatamente Eu acho que é um feio Acostumável Eu nunca achei feio Eu achei o visual dele Especial Tem aquela cabeça De tia e de robô É, eu achei O visual dele especial Mas hoje em dia Eu não ligo Eu acho o visual dele Muito legal Eu também já acostumei Ele me lembra o Levo Ainda mais com aquele Com aquela cabeça De funil De bala De foguete É E o fato de ele já ter Um cabelo esquisito Fazer Ele arrumar o cabelo Nunca passei Eu acho super legal Ele vai fazer o barulhinho De Quando ele faz O negócio Eles não estão Nem aí Para ser uma coisa Visualmente Bonita Não não E nada na série O Power Dodge É nada O Forze não é bonito Eu não acho o Meteor bonito Mas é tudo visualmente Legal e funciona Eu acho o Meteor bonito Eu não acho Eu não acho Os States do Forze Bonitos E o próximo Que vai vir aí A Switch 40 Que é o final A formação final dele A Cosmic States É feia Para dar nada Nossa cara Não tem mais feia Do que o Magnet State Não O Magnet State É penetrante Eu achei a Magnete Assim Ah sei lá Legal A cena legal Eu achei a Magnete A menos feia Nossa Achei ela horrorosa É menos feia a Fire É menos feia a Fire Obrigado Puxação de saco Eu gosto Da Magnete Porque ela É uma coisa nova Dos Cameriders Sabe Você vê Toda a série Tem um mid-season Power-up Tem um power-up Do meio da série O W tinha A Fang Joker Que era uma forma Que deixava ele Muito mais rápido E muito mais ágil O Wolfe Teve a Tadeador Que também deixava ele Mais rápido Que ele dava Poder Então O Force Se seguisse a mesma coisa Seria meio confiado Então Eu achei legal Fazer uma forma Mais tanque Uma coisa meio Mais paradona Mas que dê um poder Enorme Uma coisa Força bruta Mas que seja Paratório É cara Ele normalmente Realmente é o contrário Você nunca vê Um Raider Pelo menos eu não consigo Lendar de um Que ele fica Um tanque mesmo Tem as formas Tem as formas mais fortes Tipo assim Ficar gigante É uma coisa que realmente Não acontece muito E eu achei muito legal Essa ideia do celular Virar aquele Grão-handled Das roupas de astronauta Mesmo Que negócio Achei muito bem feito Eu acho as switches Muito, muito bem pensadas Por isso eu não tenho Nada contra as switches Agora A gente tem que comentar Também da switch Shinkendi Suíte Shinkendi Shinkendi Cara É uma switch Pintel É a pen A pen Ela vira um pintel Que ele pinta coisas no ar Ah tá Ah tá E vira as placas de metal É praticamente um show Mas eu acho Uma das mais Uma das mais úteis Que o Forza Tem é essa switch Pena que vai ser Usada muito Porque os efeitos Que ela requer São muito Muito chatos É que nem a Magic Hand A Magic Hand Apareceu duas vezes Na série Porque é tudo Computador Então dá ali um trabalho Também do caramba Pra fazer E a gente sabe Como a Toei É a Sovina Uma prova disso É a Gata Kiribá Que apareceu duas vezes Na série do Woz E... Porque era muito caro Cara, mas de boa Imagina fazer aquilo Deve ser um porre É Mas de toda forma E o interessante É que eles realmente fizeram Existem os modules De verdade Então eles fizeram Quarenta coisinhas É isso É foda Só pra sempre Usar Sabe Outra coisa que eu acho legal Também É o tributo A Final Fantasy Achei isso muito divertido Uai, o finisher do Foz Chama Limit Break É verdade Limit Break Limit Break Se não o do Meteor Limit Break Ok Tanto que você foi contratado Pra fazer dublagem Na Toei, cara Ah Meu sonho Vamos passar agora Pra trilha sonora Da série Ah, faltou isso, hein É muito boa Obrigado Boa, muito boa Eu tô gostando muito Porque a trilha sonora Em questão de BGM Em questão de música de fundo Misturou muito Dos dois ambientes Que a série possui Ah, não Só tem que lembrar uma coisa Você lembra quando a gente Gravou o SempoCast De Final de Ous Que nós falamos Sobre o que veio por aí De Foz Aí nós falamos da música E você falou assim Ah, eu acho que não vai ter Cantor nenhum não Porque até o momento Não foi divulgado Música nenhuma Então eu acho Que vai ser o instrumental Foi uma surpresa Foi uma surpresa mesmo Porque eles divulgaram Uma semana antes Da série começar Porra Quem cantaria Que era a Tutiã Ana A Tutiã Ana É interessante Porque a curiosidade É que ela já foi Uma garota Bad Girl Ela era a Bad Girl No Japão Símbolo da garota Escolar Bad Girl Essa moleque Canta abertura? Moleque canta abertura Mas como eu ia dizendo Nas músicas de fundo Eles misturam muito bem Esses dois ambientes Que é o ambiente espacial Meio técnico Com as músicas Mais upbeat De técnico mesmo E o ambiente escolar Que é meio rockzinho Sabe? Eu achei isso bem legal Da filha sonora Eu acho legal Eu sou uma identidade De cada série Que nem Foi bem caracterizado Do lado mais jazz Ou do lado mais Card De osso Então eles Dá uma identidade Forte pra sempre É Eles tem um rockzinho E um técnico Bem legal Isso também Vai pras músicas Pras músicas cantadas Switch On É um rock É um rock Assim Rock escolar mesmo E o rockão Do tema do Meteor Que é o Shooting Star Que é um pouco de música Ele mesmo É massa Eu acho que de trilho sonora A série tá ótima É muito boa E eu achei que seria difícil Superar as músicas de Ocho Eu adorava as músicas de Ocho Com cochila cantando no fundo E tal Fazendo o Tá toba Tá toba Mas isso que eu acho A beleza do Kamen Rider Você sempre acha Que não vai conseguir ser bom Mas eles conseguem Te surpreender E fazer uma coisa Nova Que seja igualmente boa E especulações No final da série A gente já sabe Já que A gente vai em breve Conhecer A família do Guêtero Que isso já foi mostrado No Santos Provavelmente quando esse cast Já vai ter aparecido no episódio A gente vai conhecer o pai do Guêtero Que é mó velhão Assim, motoqueiro É, mó motoqueirão Vai ter a formatura No próximo ar E o Shun e a Mil Vão se formar Eu li na internet Que vão aparecer Dois parceiros Para o meteoro O raio de saudade E o paixão Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Que eu não pude acreditar Ah, como é bom Não vou nem te amar Não vai, vai Não, mas... Não, mas... Agora é verdade O meteoro vai virar super saiadinho Muito em breve Aí, ó Vai, aí tem a forma dele Que ele fica com o fogo do meteoro Dos dois lados Dos dois lados E amarelo Então ele vira super saiadinho Mas então, agora sério Vocês acham que o Fordão lá Ele é tipo o Papa? Eu acho que... Cavaleiro do Judíaco Ou ele é o Horóscos? Eu acho que não, cara Ele não é o Horóscos, não Porque ele quer juntar os doze Logo, ele é o décimo terceiro O que deu a impressão É que ele é meio um messias Dos Horóscos Por isso que ele tem os doze apóstolos Essas coisas Será que é isso? Que não é, cara Os Horóscos como... Como apóstolos E a Sonoda Catava ele como se fosse o salvador Que ele ia salvar o mundo E que ia fazer alguma coisa Então a gente não sabe Indo plano O porquê que ele precisa Dos doze Horóscos Mas tem as minhas dúvidas Que talvez ele vai conseguir juntar os doze Nós vamos supor que ele Que ele vai conseguir juntar na seta E eu acho que ele vai absorver O poder de todos Provavelmente É, isso seria a coisa mais óbvia, né? É, a mais óbvia de todos Mais lógico Eu não sei se eles fariam isso Porque seria um pouco Muito ouso, assim, sabe? Com o Maki Que absorveu todas as outras Horas Pra fazer aquela arma de destruição e tal Eu não sei, não Eu acho que Com certeza O final não vai ser algo definitivo Que vai ser o Taisen Mais pra frente Eu acho que A forma que a série está indo agora Vai ser morro acima A série vai ficar cada vez melhor Não, claro Cara, aqui é uma chance grande De ter Como se fosse um Segundo grupo de vilões Com a Sonoda Querendo recuperar a forma Meio que um antagonista De antagonistas, entendeu? É, meio que a Sonoda Não pode que ela está na Na Dark Nebula agora, né? Não, pois é Mas eu acho que ela vai Vai voltar Um vilã Antagonista Ao Libra Vai ser um Kik Hopper Mais ou menos gay Chegamos então no final Que é a Chamehater Force O primeiro, né? Como sempre no final A gente vai gravar mais um Com essas considerações Tão amáveis e consideráveis Para os nossos queridos amigos Eu acho que o Force Deveria acabar Do mesmo jeito que dá Só que aí Em vez dos dois lados Seria o Meteor E o Force mesmo Aquele coisa de matar o outro Eu estou viajando aqui Mas de tirar a vida E o cara virar Uma memória Enfim Eu acho que a última série de Ryder Que teve morte Foi em paz Pelo menos Ah não, cara O Anki morreu O Anki morreu O Anki está vivo na sua cabecinha O Anki é um espírito, cara Ele não morreu não Ele morreu O Anki nunca dove alma Morreu pra você Morreu pra você Filho em graça Ele está vivo nos nossos corações Me lembro de mencionar um negócio Que o Kanga é igual o Anki Tem a mesma função O Kanga, né? Você sabe Que vai ter um Ryder terciário, né? Não esqueci de falar O Neck vai vir paralisar E vai ganhar uma nova forma A White Face Não, forma Widow Não, estou falando sério Widow On Provavelmente Esses caras voltarão Para a gente gravar O final dessa série Espero realmente que a série Suba ladeira acima Para sempre Até o final da série E série, série, série Que eu estou repetindo a palavra de série E queria agradecer os dois E eu, meu querido amigo E parceiro, mozinha Por esse cast Foi bem divertido Peço que os dois se despeçam Assim que o mozá Dê tchau pra vocês Vai lá, mozá Obrigada pela presença dos dois, tá? E eu quero dizer Que eu estou ansioso Para o final de Impulso Depois da Magnete A série deu uma alavancada Considerável E estou com uma dúvida Antes de finalizar Todos os filmes atuais De Foz Que já foram lançados Eles têm sincronia Com a série Igual o W tem Ou são filmes Atemporais Todos têm ligação Até o momento Mas acho que Com essa unificação Do universo da Toei Agora eles vão fazer De forma Com que todos os filmes E toda a obra Seja toda canônica Não esteja Doide solto Olha só O Woz Ele tem filmes Que no novo Dos filmes São fora de sincronia Só o do Move Taissén Agora o novo Megamax Tem ligação com a série Não, mas eu falo isso De Gokaija É pra cá Até pelo esforço Que eles fizeram Para encaixar o filme Do Gokaija Acredito que eles vão fazer Isso para as outras séries Também Então, obrigado Por me acolherem novamente É sempre um prazer Estar aí ajudando Vocês nos castes Baixem as legendas Da Generation BR www.generationbr.wordpress.com E vamos com garra Obrigado E toda vez que você Faz o jabazinho Do seu fansub Você faz um jabá Do W W W Pelo amor de Deus Ela é muito Essa Mande um beijo Para o Theo Cara, obrigado Pelo convite É legal Eu vou gravar Uma coisa diferente De Sentai Gostaria de gravar Uma coisa de Sentai É, vamos trocar Não, e é isso Cara O Theo já está assistindo A KS? Cara, ainda não Tá vendo como é que é? Depois a criança Fica estranha Dá problema na cabeça Começa a ouvir Restart Não sei o que E você reclama Tudo ao seu tempo Não é culpa não O Ale já pegou A filhinha dele E já mostrou Para ela a Gokaija Tá vendo? Não, cara Uma coisa é mostrar Outra coisa é interessar Entendeu? Então tá, Luiz Muito obrigado E fica até Daqui a 15 dias Com a gente Um abraço, gente Valeu